Bem-vindos ao canal CERVEJANDO! E aí pessoal, então mais um episódio hoje do canal Cervejando e hoje o canal tá tão legal que a gente conseguiu um patrocinador, um fornecedor, digamos assim que tá nos fornecendo essa cerveja de hoje que é a Cadela Velha a Trink Beer de Nova Petrópolis, vocês podem achar as informações dele aqui na descrição ou aqui na tela, vai aparecer que tá fornecendo essa cerveja pra nós experimentar hoje E aí galera, temos boas referências dessa cerveja, eu tô ansioso pra beber, como sempre Então, espero boas coisas dessa cerveja Tudo bom pessoal? A ansiedade tá grande porque o que a gente sabe fazer aqui é beber E vamos lá né, sem perder tempo E tem muita gente falando muito bem dessa cerveja, ela tá sendo muito bem recomendada E ela é vendida, ela é vendida não, ela é fabricada lá em Ivoti, aqui no estado do Rio Grande do Sul E o nome dela é legal né cara, Cadela Velha Ah, sensacional, sensacional É bacana né Vamos tomar uma Cadela Velha É bom tomar uma Cadela Velha Poxa vida Inclusive mandar um abraço pro Rodrigo, que é o dono ali da Trink Beer Quando ele me mandou um ato hoje de tarde, falou Tô te levando duas Cadela Velha pra tudo experimentar Abraço pro Rodrigão aí, obrigado Muito bom né Parceiro nosso, em breve inclusive vai ter um vlog nosso visitando a loja dele lá em Nova Petrópolis Que tá bem bacana Pois é né pessoal, que nem dizem, Cadela Velha que faz comida boa Nossa Cara, depois dessa eu vou abrir a cerveja só pra quebrar esse gelo aí Vamos beber, que é o que nos interessa E esse rapaz tá precisando beber É falta de trago nesse corpo Por favor Aí ó Vou até te servir primeiro Ó, que coisa Lembrando que essa cerveja é uma Red Ale Nossa, que bonita Bem escura, linda Pra ti aí já É um momento sensacional né Meu Deus do céu E vamos ver o que a gente acha dessa cerveja É lindo sempre É prazeroso, bonito Cheiro bom tem essa cerveja Vamos ver cara, normalmente eu primeiro bebo Hoje eu vou cheirar antes Cheiro forte dela Uma cor dela é Red Ale né cara É outro mundo Cara, eu nunca tomei uma Red Ale que eu achasse ruim É difícil Todas são boas No meu gosto né Só que, claro Tem as melhores, tem as piores Só que é cerveja e a gente toma uma, duas né É, é uma cerveja de se tomar em alta quantidade Mas vamos lá Tiago, por favor Errou Eu bebi antes também Cara, é tanta vontade de beber É tanta vontade de beber Que isso Pô, se a adição não cortar isso É onde, por favor Corta aí, por favor Vamos lá, então Vamos experimentar ela então, pessoal Faz coisa que não aconteceu nada antes Vamos experimentar ela, pessoal Aí Salute 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 Cara, é muito boa Cara Cara É muito boa Sensacional Muito boa mesmo Eu gostei demais Essa cadela me surpreendeu Essa cadela me surpreendeu E não é goi-teca Não é goi-teca Não é goi-teca não É de raça hein, cara É de raça Bem criada Bem criada Deve ter pedigree e tudo Por favor Cara, muito boa mesmo De verdade Nós já tomamos uma Red Aqui no programa E Olha Fica no chinelo A tarde dessa aqui Bah, verdade Verdade Tem que admitir Que verdade Muito boa Um aroma muito bom dela Ela tem 5% De teor alcoólico E ela harmoniza Com várias coisas Como hambúrguer Até fundi, cara Então é uma coisa Bem legal Pra se tomar no inverno Que é a estação Que a gente está agora Então é uma coisa Bem legal assim Pro inverno No friozinho Tu comprar uma dessas Uma, duas Até três talvez Pra tomar Com foguinho Uma lareira Alguma coisa assim Mas para nos contrariar Ela não é de se beber Uma ou duas só não Dá pra tomar É, mas Ela dá pra tomar Tranquilo mais É, porque é verdade Porque ela não Não é pesada Não Eu também Eu não achei ela pesada Não é pesada não Não é não Isso que me surpreendeu Nela É uma cerveja Pro ser Red Ale Ela é muito boa Leve É, ela é Exatamente Cara, ela é leve Vamos ver depois De tomar aquela caixa Ali de Red Ale Se a menos montada E a gente virava Então pessoal Vamos dar as nossas notas Aí E contando pro ranking É A minha nota hoje Pra essa cerveja É um nove Cerveja excelente Cerveja excelente De aroma e sabor Sem igual Então é nove A minha nota pra ela Tiagão Cara, como eu sou muito fã De Red Ale Eu adoro Eu amo Eu vou dar dez Pra essa cerveja Sensacional Vale a pena comprar A maior nota de todos os programas Até hoje É que eu não costumo dar nota baixa Pra cerveja É difícil Mas essa aqui me surpreendeu Pela leveza E pelo aroma dela Eu particularmente Não sou fã De Red Ale Mas Eu vou me render Essa cerveja E vou dar Como o Jeff Deu A nota Né cara Não vai confundir Aí Nota nove Também Eu dou pra cerveja Então agora Apareceu a nossa média Dessa cerveja E como sempre O nosso ranking Apareceu De todas as cervejas Que a gente já bebeu Até agora No programa Então tá pessoal Se inscreva em nosso canal Curta Compartilhe Deixe seu comentário E obrigado E também Vai aparecer aqui na tela Agora Nossas redes sociais Nosso Facebook Nosso Instagram Nosso Twitter Segue nós lá Que tu vai ficar por dentro De tudo que acontece No nosso canal E pessoal Toda sexta-feira Tem um vídeo novo no canal Não perca Isso aí Então tá pessoal É leu É nóis então Tchau tchau Falou Peraí Peraí Vocês esquecem Todo O vídeo Todo o programa Se chama da frase Ah verdade Puxa aí Então tá Thiago Se não beber Se beber Se beber Se não beber Me emocionou Me emocionou Faz tudo Faz tudo Melhor É só do Se beber Não dirige Se beber É isso aí pessoal Então tá Valeu Falou Tchau 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 Tchau